O fogo não foi caído Hoje Só tem gente de uma alma De sete caro moço E diga só volta Um rito no meu pescoço Na minha casa E na minha casa E na minha casa Não vê, não vê Sem rir da mojada E na minha casa Não vê, não vê E na minha casa Fui sua pele E na minha casa Fui 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 Dez Dez Já está Acorda Acorda A CIDADE NO BRASIL